A maioria das pessoas se consola assim quando tem a impressão de que está sendo excluída de uma festa. Vai a merda, cara. Carlo Antonini não é um personagem comum e na nova temporada de Psy, ele está tão complexo quanto seus pacientes. O Carlo Antonini é um personagem muito misterioso. Ele, obviamente, é uma pessoa muito curiosa e ele quer ajudar, mas ele quer ajudar participando, ele não quer ajudar de fora. Ele se envolve com as pessoas, ele faz coisas, inclusive, que são até inesperadas. Eu não quero que você morra. Como é que eu posso admitir que você encurte o tempo que lhe resta? Ele continua indo na casa das pessoas, ele continua sendo muito atuante fora do consultório. No primeiro episódio, ele tem uma perspectiva de uma doença grave e isso já muda muito, isso já fragiliza ele de alguma maneira. Eu estava ótimo até saber que talvez eu tenha um câncer no pulmão. Ele está ainda mais denso, ainda mais profundo, porque ele está se deparando com a finitude da vida, tanto da vida dele, quanto dos pacientes. Mas ele não vai morrer porque teremos mais temporadas aí. Para quem ama você, é intolerável constatar que não está conseguindo fazer com que você tenha vontade de viver. Eu queria muito mostrar, Carlos, um pouco, num momento de fragilidade e, por isso, especialmente disposto a interrogar aquelas questões que, geralmente, a psicanálise ou mesmo as psicoterapias, em geral, não consideram muito importantes. Detesto ser melodramático. Fala, Carlos. Ah, vai à merda. O passado está presente. Psy, nova temporada. Uma produção original HBO.